O amor que lhe tenho Sem sentido, sem destino Vaga pelos cantos da minha alma Dando volta em círculos Sempre retornando ao ponto de partida Você, sua voz, seu sorriso Você me leva pra tão longe E tão perto Sua alma fala a língua do meu coração Sua alma fala a língua do meu coração O amor que lhe tenho Sem sentido, sem destino Vaga pelos cantos da minha alma Dando volta em círculos Sempre retornando Ao ponto de partida Você, sua voz, seu sorriso Você me leva pra tão longe E tão perto Sua alma fala a língua do meu coração Sua alma fala a língua do meu coração 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 Coração